A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar, a puleagem vai começar! Lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Chama, chama, chama ainda grande, papai! É, hoje cê vai descobrir que o único sonho seu que se realizou foi o que você tava sonhando que tava mijando! Acordou todo mijado! Esse sonho aí se realiza direto, não é não? Hoje tem muita pegadinha, muita fuleagem, cê não pode perder nem por 100 e uma cocada! E hoje a nutricionista Camila Culler de Pedreiro vai ensinar a emagrecer sem fazer dieta! É só cê se apaixonar pela pessoa errada! Aí pensa que cê fica só o couro e o osso! Leva lá no chifre, pega o apetite, fica bem magno! E aí Picozinho, tu não sei! Quero help, pouco! Esse que é o help, pouco! Jocou, somos dois que pegam! Tá mais galé que eu fiz de preso quando o pai dá solto! Olha! 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 É Dona Val Tira, que o povo conhece por Val, é? É! Ô Dona Val, é a senhora mesmo! É porque chega uma pessoa aqui, aí ele tem meio coisa assim, dos parafusos dele meio frouxo, aí ele não tá conseguindo fazer, aí pedindo ajuda pra nós aqui, aí tá com papel, com nome, endereço, telefone da senhora, tudo bem direitinho, aí ele tá doido pra falar com a senhora, a gente sabe? Onde é que é esse lugar? Ó, é aqui no Uralhão! É porque ela é meio coisada assim, das coisas que ele fala, a gente sabe, não coisou direito, aí eu vou passar aqui, se a senhora reconheceu ele pela voz, aí a senhora diz pra eu saber se é seu parente mesmo, peraí que eu vou botar na boca dele, peraí! Ô, mas... Ô, mas... Ô, mas... Ô, mas... Ô, mas... Que o cara dizia ela, o que é, o que é? É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Eita, Naval, ele tá dizendo que ficou com a fala coisada, que a senhora deu uma bufa na cara dele, aí a voz dele foi simbora e nunca mais foi. Você tá bom de tomar no c**** da sua mãe, seu filha da c****, seu filho de rap***, ô, safado! Os pédios eram de fava! Bandido, cê é vergonha, toma vergonha na tua cara, me respeita, cachorro Ela é um mudo, respeita o mudo E agora eu vou lidar com força Pressão, pressão Chama, chama Um, 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 um Alô, Alô, Jacinto? Aqui é o seu Jacinto, o rapaz chegou aqui, ele tá doidinho pra falar com o pessoal da família e com o senhor Ele chegou aqui com o documento, aí perdeu a passagem e ele pediu pra eu ligar pro senhor pra avisar O que é esse rapaz? Ele é parente de você, seu Jacinto, ele chegou com a bolsa, parece que tá vindo de São Paulo Aí veio com o papel tudo direitinho, o telefone do senhor, por isso que eu tô ligando em nome do senhor, da esposa, dos filhos do senhor E ele tá muito chateado porque faz muito tempo que eu não vê vocês e vocês não vieram nem pegar ele aqui na rodoviária Não sabia? Pois ele tá aqui, viu? Não, você não sabia não, quer, você nem quer Mas ele é parente do senhor, seu Jacinto, é família, a gente tem cargo dele, ele trouxe aqui no papel, o nome, o endereço, o telefone O povo tá doidinho aqui na rodoviária E eu não sei quer não, porque ele não diz o nosso, falta com o meu nome e acabar não diz Seu Jacinto, o senhor quer falar com ele? Quero Pronto, eu vou passar aqui pra ele, o senhor fale alto, ele tá meio ruim, meio moco da viagem, peraí só um pouquinho Ó, eu falo com ele, é o seu Jacinto, seu parente, fala com ele, vai, pode falar, vai, Jacinto, fala Quê? 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 Ô, 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 seu Jacinto, ele falou com o senhor? Não, tá não, tá não, tá... Mas o senhor não entendeu, né, porque o sotaque dele tá diferente Não, 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 foi lá, o senhor, eu vou... Peraí, como é? Ô, Jacinto, ele disse que não vai dormir aí não, porque de noite você fica querendo agarrar ele na rede Você tem uma coisa, vai tomar no seu... Que chega a mais, viu? Hã? Passa a favor e me liga pra cá não, senhor, que você dá... Rapaz, respeite seu parente Respeite não, porque você veio com... Toda hora com essa... Não me dei nada AAAAAAAA Vai morrer, vai morrer AAAAAAAA A Hora do Moção Pijadinha do Moção Chama, chama Ei, tem gente que nem se perdeu E já tá se achando, né? Confia nesse povo não Não confia em ninguém É, só confia nos pontos SP Ai, pode confiar Aí é o melhor combustível do Brasil Está lá nos pontos SP Abasteça, complete o tanque do seu automóvel, da sua moto nos pontos SP É credibilidade Abasteça lá Pode ir, confiança comprovada Combustível número um do Brasil Tá lá Procura o melhor atendimento, melhores produtos Passe nos pontos SP Confiança em todo lugar AAAAAAAA Nilza Nilza? Ei, vou dizer que ela tem muito ciúme de mim Ciúme de mim Não posso sair nem de casa Ei, você sim Alô? Alô, Nilza? É Ei Nilza, eu tô ligando pra pedir a você Que deixe esses negócios de ciúme pro meu lado Porque tá me prejudicando Eu não sei nem de quem você se trata E quem você se trata Porque eu nem lhe conheço Mas você sabe do que tá acontecendo Né Nilza? Eu tenho alguém aí pro pé Que você não tá podendo falar Não, não tem ninguém aqui que eu não posso falar Eu posso falar sim Agora só que eu não tô entendendo essa história do seu ciúme Ciúme com quem? De que então? Ai, você com esse ciúme de mim Eu não tô podendo fazer mais nada Com ciúme de você? Eu não posso mais sair de casa Eu não posso mais ir na esquina pra tomar uma com os amigos no bar Até o celular Você mandou tomar Oxe, que história é essa? Tá doida? Nilza, acaba com esse negócio de ciúme pro meu lado Nilza, que isso aí não é coisa que se faz É mesmo Eu não sei nem o que eu tô falando, moço Você tá ficando doido, ué? Acaba com esse negócio de ciúme Se agarrar aí com o primeiro bebinho que passar E beijo na boca dele que eu não tenho ciúme não, viu? Oxe, vai te tomar no c... Que eu não sei quem é tu não, te lasca Pode se agarrar com o primeiro Falou em bebinho, você se alegra, né? É que uma vez faz teu nome, caniça Ô, 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 ô bruto Exatamente, doutor Que frescura é boa, viu? Home, homem Home, homem Alô? Nilza, a gente já terminou Tu deixa de ligar pra mim Vai tomar no c... Rapaz, que eu não liguei pra tu não Fresco safado Tá ligando? Tu liga pra minha casa, vem dizer o que E depois fica com frescura, rapaz Eu não Procura lavar de roupa, tu não tem o que fazer não, é? Tô plantando Procura lavar de roupa, rapaz, tem o que fazer não, é? Deixa que eu te ciumento Coisa macerra, rapaz, coisa ridícula Hã? Foi que tu dissesse comigo ainda há pouco Eu mesmo disse nada, não Esqueci esse, foi? Eu não Eu vou... esse meu telefone é grampeado Eu vou saber quem é E vou aí, viu? Falar com você Já veio atrás de mim, homem assim mesmo Agora... agora só que agora Eu vou descobrir quem é você E meu telefone tá aqui com o seu nome E vou atrás de você pra você deixar de ser safado Deixa Deus te ciumento Eu tô ligado no programa TUMUÇÃO O PENÓMENO ESTÁ NO HORA PIGADINHA TUMUÇÃO Mais uma pegadinha, não para Exatamente, doutor O senhor sabe como Pega Bora aí, bora aí Chama, chama Homem Homem Seu Jaxon? Quem tá falando? É seu Jaxon, é? É Ô seu Jaxon, tudo bom? Tudo bom É o seguinte, é ter ligado pra cá Deixar um recado hoje aqui Quem tá falando? É o Ronaldo Ronaldo? É É de onde? Aqui, meu, que eu tava querendo saber, Jato. Qual era o Racado? Não, eu não tô sabendo de nada, não. Agora, Jato, até porque deixaram o Racado com a menina aqui, com seu nome e com esse número aí. Peraí, deixa eu perguntar. Quem é que tá falando? É Ronaldo. Ronaldo? Tá. Quem é esse Ronaldo aqui? É o seu nome, meu. Querendo falar comigo, eu não tô sabendo o que é isso, não. Mas, rapaz, a pessoa ligou pra cá, deixou no Racado, hein? Não, Ronaldo, eu não tô sabendo de nada, não. A pessoa ou o Racado deixaram aqui, disse, olha, quando você chegar, Ronaldo, liga lá pra Jato, que ele tá doido pra falar com você. Não, pois não foi, não, Ronaldo. Eu não tô sabendo o que é, não. Ah, mas aí fica difícil, que aí eu chego até lá pensando que é alguma coisa pra... Ei, Jato, que barulho foi esse aí? Hã? Que barulho foi esse aí? Não, é assim mesmo. Sim, como eu ia dizendo? Olha aí de novo, tá dando aí o barulho? Não, não. Ei, que uma caquinha. Ei, Jato, isso não é você pegando, não. Hã? Tu tá me chamando, né, Jato? Olha, meu amigo, você... você porque você não tem responsabilidade, hein? É, você que pegou em minha cara, Jato. O quê? Você, soltou uma bufa em minha cara. Você devia ter a responsabilidade, rapaz. Sabia que se bateu nos olhos, pode chegar. Eu vou pegar o número desse telefone, que o meu... Eu vou ligar aqui, eu tenho o telefone, eu vou ligar, eu vou saber de onde é, porque eu vou lhe chamar a responsabilidade, viu? Ah, mas eu peguei esse queimar até o cabelo da venta. Você devia ter a vergonha na cara. Ó aí de novo, tá me chamando, né? Rapap... Pariu, rapaz. Eita, pura batata doce com ovo, olha aí, é isso. Rapaz, aquele vergonha, o próprio não se viscava a ser vergonha. Ei, pera aí, foi já? Que senhor foi a senhora que solta uma bufa? Você devia ter um bandido, um cachorro, aquele vergonha, uma ser vergonha. Ó, agora foi a senhora. Esse não é sistema de homem, não. Esse é sistema de cachorro. Mesmo você tendo pura pedra, eu ainda te amo. A... Que pariu, o bicho que é vergonha. Eu já vou descobrir que é esse cachorro aqui daqui por aqui. Eu já disse que vai ter esse bandido. Ei, pera aí, solta pra gente aqui porque tá podre, viu? Calma, cê vergonha, cê vergonha. Ele não descobriu ainda, viu? Aí, de novo aí. A sua tá pior que a de jato. Seja homem, bandido, cê vergonha. Fica pra gente na casa do povo com um telefone. Ei, vocês comeram o que hoje, hein? Vá se lascar pra lá, p*********. É? Tá me chamando, é? Tchau, uau, 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 mução. Fala! Fala, mução! O único plano da sua vida que você sabe que vai dar certo é o plano funerário. Se não deu certo aí, um dia vai dar. É claro. É evidente, né, meu? É potencial. É evidente. O senhor é... O senhor é chegado pra resenha assim, né? Não, carinho, tudo isso aqui é resenha. O dia fica muito mais leve com resenha, com bom humor. Cê que dá valor a resenha, entra aí no Facebook. Eu sei que cê entra. Vai lá no Facebook da Pitu. Acompanha a resenha também na internet. Faça parte do moíro da resenha lá. Vai lá no Lariado pra você ver. Facebook.com barra Pitu. E faça parte, você também, da nação pituzara. Exatamente, doutor. Verdade mesmo. Será, hein? Falar com a Delma. Dizer que ela fez uma loucura. Ela? Loucura? Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem, por favor? Eu tava querendo falar com a Delma. Sou eu mesmo. Ô, dona Delma, a senhora fez uma loucura muito grande, viu? Minha loucura? Ah, mas como é que a senhora fez uma loucura dessa, hein? O que foi que eu fiz? A senhora disse que ia fazer um negócio assim, mas a gente não sabia que ia ser desse jeito. E em que? Aonde foi? Em que lugar? A Delma tá falando, né? É, e aonde foi que eu fui? Aonde foi que eu fiz essa loucura? Em que lugar? Um negócio tão assim que eu não sei nem se eu digo o que é. Diz. Você não tá lembrado de nada que fez? Não. Tá vendo aí? Foi porque a senhora bebeu, ficou embriagada média, subiu em cima de um poste dizendo que queria dar a luz, tirou a roupa, ficou nu e meteu o dedo no bocado da luz. Foi a p**** da sua mãe, a p**** da sua mãe, foi quem fez isso, seu freto, seu viado, seu felon da p****, você toma na roupa, seu freto! Peixe, minha loucura! Tô na roupa! Tô na roupa! Tô na roupa! Quem tem óleo é fecho? Quem tem óleo é fecho! Quem tem óleo é fecho! Te mara se atrepou num posto, tirou a roupa e queria dar luz. Posso! De saúde! Alô! É, dá uma ajuda, louca! O que? Diga a ela que não faz, que é loucura de abrir a geladeira com o corpo quente, não. Viado safado, filho de r****, quando você é vergonha, hein? Vale da sua mãe, viado safado. Torta a boca. E agora ligando daquele jeito pegado. Exatamente, doutor. A medida é toda. Toda? Oi? Opa, tudo bom? Tudo. Ela lá que tá falando? Sim. Opa, lá lá, eu tô ligando pra senhora, queria que a senhora se sensibilizasse, eu pudesse tocar no fundo do seu coração. A senhora sabe que as coisas acontecem, mas o perdão é a chave que nos livra do sofrimento e eu tô aqui humildemente pra lhe pedir perdão. E o que foi? A senhora sabe que a carne é fraca e o santo não ajuda e eu queria perguntar se a senhora ainda tá com raiva de mim. Diz o quê? Eu não sei nem o quê, eu não sei nem quem tá falando. É uma pessoa que tá muito arrependida e queria saber do fundo do coração. É difícil, dona Lala, a senhora me desculpar. Sei o que foi, mas agora eu precisava de saber o que era, né? Ah, Maria, mas a senhora garante, dona Lala, que a senhora vai me desculpar. Mas eu gostaria de saber quem era pra poder dar uma desculpa melhor. Ah, eu vou dizer, dona Lala, eu sonhei com a senhora dentro do elevador e eu soltei uma bufa e botei pra senhora cheirar. A senhora me desculpa? Desculpo não. É, mas a senhora disse que desculpava, tá vendo? Ó, e você vá pro inferno que eu não quero conversa com quem eu não sei nem quem é. Você pode ir pro inferno, pretinho. A bufa é garanhã de ovo, me desculpe. Ai, só gostar, hein? No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Vamos ver agora aqui com força. E se lembre, visualizar e não responder faz mais mal pro coração que gordura trans. Tem gente que só falta morrer. É verdade. Agora pra ficar um dia bem, começar bem só com um cafezinho maratá. Aquele feirinho você visualizou. Já vai na hora pra lá, não tem isso não. Café maratá é o melhor café que há. Tem toda a linha completa, a mais completa do mercado. O jeito que você gostar do café, tem maratá. Tem ele descafeinado, tem ele superior, tem ele tradicional. Do jeito que você gostar pra família todinha. Em casa, na hora do cafezinho, é de leis. Aquele cheirinho, toma conta, um cafezinho. É verdade. Pro seu dia começa a café maratá. Café maratá, muito bem. Você já sabe, café maratá deixa o dia muito melhor. Você mais animado com o café maratá. O melhor café que há! O rolo da panha Jacette, ela é conhecida como balde amassado. Alô! Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É Jacette, é? É ela. Ô Jacette, é que seu iPhone 7 que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu? Eu? Ah, não esperava não, mas já chegou. Não, meu amigo, eu não pedi nada não. É, agora eu só libero se pagar. Peraí, eu não... Hã? Eu nem... Eu, pra começar, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Eu não falei com você que ele botar na frente da fila? Comigo? Oi? Sinto muito, se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, mas você, pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Bois nomes como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado? Vá se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui, eu não tenho culpa, não. Ah, pois, se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que você é, ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu, além de balde amassado, tu parece que ainda é lisa. Lisa é você, caba safado. Meu filho tem um cipó seco na bem verde. Mamãe, quando ela diz cipó seco, quer dizer que ele é seco porque ele ficou assim, rígido? É rígido. Não é seco. É mesmo que um aço. É um aço. Exatamente, o senhor ficou rígido. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Balde amassado. Balde amassado. Balde amassado. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo, vai tá ligado pra tua mãe, filha da p****. Corro sem vergonha, vem aqui pra falar comigo. E balde amassado? Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada. Vai catar uma vaga de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes é com cão, filha. Tu tem um microfone na goela, hein? Corro sem vergonha, ladrão. Vem aqui. Eu vou, mas pra falar com balde amassado. Corro sem vergonha. Vai catar o que fazer, malandra. E ele tem uma voz... E ele tem uma voz que... Não, não, não. Faço um raip, boa para wander tripassada, mano. Pensa com raip pra ele, mano. Ah, esse jeito também é só porque ele tá molando uma p****. Um tozinho de dente que ele tá sentindo, hein? Acabou por aqui, mas continua lá no fight. Por aqui é um K, é um B, é o O. Camote! Piauí tem! Piauí tem! Piauí tem!